É uma super festa porque hoje é sábado e vamos receber eles que já são super presentes Quando pinta todo mundo bate palma, grita, dança, canta com eles Sandy e Júnior Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouça sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Virar tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Não, não me deixe mais E assim profundamente Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Nunca me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe mais Não, não me deixe mais Eu em mim A noite feliz Vocês cantam a noite feliz Homem de Nazaré Presente de Natal Natal Branco Nossa Senhora Cante a canção Natal das Crianças Os Velhinhos Cine de Belém É lindo São 15 músicas de Natal E a gente participou de 5 Esse CD tem a participação Fabio Jr. Roberto Miranda Henrique Renner Maurício Mauri E a gente Tu tá falando grosso né, Julio Ah, tu tá nascendo aquele carocinho, Julio Caramba E ó O Julio está adorado Ele era um cotoquinho Gente, olha Vocês comprando esse CD Vocês ganham também a fita Pra acabar com a pirataria Pra acabar com a pirataria Legal né Gostei do teu gelso dourado aqui Pois é, não era não Era salmão Mas achei que combinaria mais assim com a roupa Então aí ficou Pé dourado Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra você também Com muita paz Pra todos vocês Com muita paz Muita união Muita felicidade Alegria pra todo mundo Cabelão hein, Julio O que você quer de Natal, Julio? De Natal? Ah, o que eu quero é continuar assim Com essa família que eu tenho Que já é um presente assim Que acho que Que deixa a gente muito feliz Com essa união que a gente tem Mesmo de sempre estando viajando Nosso pai longe sempre Mas a gente sempre continua unido E eu acho que É esse, a nossa carreira é esse Acho que é o maior presente que eu posso ter Eu já falo, já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Diz por você também, né? Pra mim também Você tá linda Vocês tão lindos Obrigada Você que tá linda Deixa eu ver Tá linda ainda? Tá Pra você também Parabéns, Xuxa Ó, você é demais, viu? Obrigada Vocês são ótimos Feliz Natal de verdade De coração Obrigada Pra você e pra vocês também, gente Obrigada Obrigada Tchau